oi tudo bem tudo bem com vocês então é desculpa por ter feito nessa blusa com tantas partes tá mas eu queria passar todos os detalhes e também pra vocês fazerem mudanças nessa peça tá então no próximo vídeo é o final eu vou estar mostrando pra vocês a blusa completa tá o carro de pé vou mostrar todos os detalhes e também dar as dicas bem legais pra vocês é bom são dicas que dá pra fazer com manga flair lá e não sei como é que fala né dá pra fazer aquela manguinha que vocês gostam que vocês querem bastante que aquela manguinha que é apertadinha aqui né continua fazendo igual o que eu fiz aqui né depois ela se alarga tá e eu vou passar pra vocês um múltiplo né que eu fiz aqui o acabamento o múltiplo da blusa que também tá pra vocês se vocês não quiserem trocar de linha de agulha tá vocês podem estar fazendo pelo múltiplo tá bom quer dizer enfim todos os detalhes que eu não falei durante a aula né porque porque ia ficar muito longo eu falei sim bom todos os as dicas os detalhes assim é melhor eu deixar pro final porque aí eu falo de uma vez só tudo que eu lembrar e tem outras coisas que eu não lembrar eu vou deixar né aí nos comentários ok na parte de cima eu deixo lá fixado e vocês podem estar lendo também ok eu tenho que falar pra vocês se vocês não entenderam essa parte de baixo como fazer eu vou estar falando aqui novamente pra vocês é feito exatamente igual idêntico com como eu fiz na manga da primeira carreira até o final é igual não tem mudança nenhuma você vai fazer carreirinha só de ida e ida e ida e ida e vai fazendo tá bom não precisa fazer ida e volta só ida do jeito que você fez aqui a fala do jeito que fez a manga vai fazer o corpo também tá então hoje eu vou estar fazendo o termino aqui tá um acabamento é vai ser diferente daqui ok aqui eu vou fazer é em três carreiras tá bom então eu vou começar a fazer bem aqui na lateral tá que eu não quero que fique aqui na frente nem lá atrás eu quero que fique aqui na lateral que é mais fácil de esconder tá então aqui eu vou pegar num pontinho ok vou pegar aqui onde tem um ponto alto que aí eu coloco assim ó tá pra amarrar o meu fio aqui assim ok então esta carreirinha aqui eu vou fazer um ponto baixo tá então aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá aqui eu eu conto aqui ó quantas correntinhas eu tenho tá eu tenho uma e duas então vou fazer dois pontos baixos aqui 1 e 2 onde tem essa bolinha eu vou fazer um também tá então vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho aqui tá e no ponto alto não pego aqui em cima tá aqui um buraquinho eu pego bem aqui no meio do ponto alto e aqui eu posso pegar assim ó dessa forma tá aí aqui na bolinha eu pego bem no meio da bolinha você pegar aqui também vai ficar alaçadinha aqui assim né eu vou pegar bem no meio da bolinha que assim tá e faço um ponto baixo ok que ela vai se esconder melhor e aqui fica mais acabadinho né tá então aqui ó na segunda carreira eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo ficando assim com três pontos baixos faço duas correntinhas popular 12 aqui no terceiro faço um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto faço duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro eu vou repetir um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo faço novamente duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto uma duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro faço novamente meus três pontos baixos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira bom agora vou fazer a última carreira tá do acabamento então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo eu vou seguir aqui no seguinte faço um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar faço um ponto baixo tá vou seguir fazendo duas correntinhas eu venho aqui dentro do ponto ver faço um ponto alto novamente um ponto alto faço duas correntinhas e aqui vou repetir um ponto alto dois pontos altos faço duas correntinhas e aqui dois pontos altos e aqui dois pontos altos duas correntinhas e aqui dois pontos altos duas correntinhas por um ponto baixo vou no seguinte e faço um ponto baixo ok então como eu havia dito eu ia mostrar pra vocês né as três peças que eu fiz é que eu só fiz um pedacinho tá bom mas pra vocês terem uma ideia então a minha eu usei com agulha de 2.5 tá foi com essa daqui ó 2.5 ok esta peça eu usei com agulha de 2 milímetros aqui ó agulha de 2 milímetros não sei se dá pra enxergar porque né aqui fica meio apagado e esta peça eu fiz com agulha de 1,75 ok então olha só como ela fica bem pequenininha né então eu acho que dá pra fazer pra criança tá agora de quantos anos eu não sei vocês teriam que fazer medir né porque eu sinceramente eu não tenho base assim de criança né porque não estou acostumado a fazer peças pra criança tá bom então olha só é eu vou falar aqui pra vocês aqui tá aqui tá deu um centímetro aqui na frente e aqui nas costas então quer dizer são dois centímetros de diferença tá aqui assim de tamanho aqui tá e é o seguinte é eu vou passar a medidas pra vocês depois tá depois que eu mostrar aqui logo em seguida eu já passo as medidas pra vocês desta pala que eu fiz então aqui fica a critério de cada um fazer com um ponto altíssimo ou ponto é alongado também vocês podem estar utilizando pra ajudar a ele a ficar mais longo aqui maior tá se caso vocês precisarem de uma pala que fique um pouco mais abaixo ele vai dar pouca diferença mas ele vai dar uma diferença legal e até pode ajudar tá bom e olha só eu quero mostrar aqui pra vocês tá então ele não ficou tão grande como deveria ficar então ele tem que ficar um pouquinho mais é por isso mesmo que eu tô falando pra vocês fazerem com um ponto altíssimo ou ponto alongado tá porque olha só aqui ficaria né é a eu esqueci de tirar a medida da pala eu vou mostrar pra vocês sendo daqui de cima tá contando sem contar o biquinho daqui dessa primeira carreira até aqui ok eu esqueci mas eu vou mostrar pra vocês agora tá então e a diferença dessa também tá bom por mais que ela não tenha a parte de baixo ainda porque você colocando a parte de baixo ela vai é ela vai se estender um pouquinho né então logicamente ela ficar aqui um pouquinho maior tá bom então vou medir pela manga porque já que a manga já tá aqui já tá pronta então eu meço daqui até aqui ok vou medir agora senão depois eu vou esquecer que são tantos detalhes né que a gente tem que passar eu acabo esquecendo mesmo então olha só aqui até aqui deu 14 centímetros e meio nessa daqui que eu fiz pra vocês tá vou arrumar aqui eu vou medir no mesmo lugar aqui da manga só deixa ajeitar aqui pra deixar certinho tá aqui assim então eu vou medir daqui do ponto baixo onde tem um ponto baixo aqui até aqui tá aqui do ponto baixo até aqui tem 16 centímetros e meio 16 centímetros e meio ok então essa ficou um pouquinho maior então é pra quem usa m pra quem usa p é legal né deixar um pouquinho mais longo aqui tá bom vai ajudar pra quando você for fazer aqui na parte do de baixo de baixo do braço tá porque senão ele vai ficar muito apertado vai ficar faltando é carreiras aqui ou tem a opção também de fazer mais uma carreirinha dessa aqui ó mais um desenho no caso né não carreira mas desenho mais um desenho completo tá então vocês podem fazer ou com ponto alongado o ponto ou ponto altíssimo não sei do jeito que vocês conhecem ou fazer mais um motivo do leque tá então ao invés de ficar aqui com um dois três quatro né contando com esse ficaria 5 tá dá pra fazer assim também ok ok então é tudo assim vocês tem que pensar é tipo é como vai ficar você experimentou não ficou legal você pode aumentar né pode aumentar sem problema nenhum não vai dar defeito nenhum tá bom então aí vocês fazem aqui cinco pontos altos e vai começa a fazer novamente tá depois no próximo feito aqui dois é três né de cinco correntinhas aqui não contando com esse aqui não contando com esse aqui não contando com esse aqui tá isso aqui é metadinha só então eu fazendo três inteiros com cinco pontos altos depois no próximo você aumenta aqui com seis pontos altos depois o set para fazer isso daqui o último tá bom então agora vou passar as medidas para vocês tá é e se eu ver mais algum detalhe que eu possa estar falando aí eu vou comentar tá então é isso vou passar as medidas para vocês ok então aqui ó contando daqui até aqui então aqui deu 23 centímetros vou medir daqui até a manguinha aqui deu 26 26 centímetros tá eu vou aproveitar já medir aqui tá na parte da cava então aqui deu mais ou menos ok eu vou contar só mais ou menos tá bom deu 15 centímetros e aqui na parte do corpo tá eu não sei se vocês dão pra ver aqui deu 40 centímetros ok então a única parte que eu achei pequena foi aqui então aqui realmente eu aumentaria eu faria no caso mais um motivo inteiro aqui pra ficar melhor tá usaria o ponto alto normal então é isso gente agora sim se vocês gostaram deixa o joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau